Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lookfichels e nesse vídeo eu vou contar pra vocês as minhas melhores leituras do ano passado, que foi o ano de 2018. Eu escolhi os 5 melhores livros que eu li no ano passado pra contar pra vocês. E antes de começar, eu já peço pra você se inscrever no canal ali embaixo, é só clicar em se inscrever. Às vezes pode ser que você já estava inscrito no canal, só que o YouTube às vezes acaba desinscrevendo a pessoa, então se tiver o botãozinho vermelho ali, inscrever-se, você já se inscreve, já ativa o sininho e também dá like no vídeo porque isso vai me ajudar muito e me motivar a trazer mais conteúdos pra vocês. E além aqui do canal, eu também posto bastante lá no meu Instagram, que é arobaluckfichels. O Instagram tem o mesmo conteúdo aqui do canal, que é a cultura pop, livros, séries, filmes e música. Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal, toda a programação, as minhas leituras e tudo mais. No ano passado, eu e a Tiffany do canal Amantes da Leitura, o canal dela tá ali em cima nos cards, se você ainda não é inscrito, clica ali e vai lá se inscrever. Fizemos a releitura de Harry Potter, toda a saga e também os livros extras, inclusive também The Cursed Child, que é a oitava história. Foi, claro, maravilhoso reler toda a saga, mas continuou sendo o meu favorito, o sexto livro, que é o Enigma do Príncipe. É muito incrível isso porque eu achei que algum dos outros livros poderia superar esse, de tão bom que eles estavam sendo, cada leitura ia ficando melhor, mas pra mim continuou sendo o melhor de todos. O Enigma do Príncipe é simplesmente fantástico. Todas as descobertas que a gente tem pra que a história comece a se desenrolar pro final, elas começam aqui, então todos os mistérios começam a ser revelados, a gente começa a entender o porquê de muitas coisas, isso é maravilhoso. Sem contar que o Harry tá sempre pra lá e pra cá com esse livro aqui, que é o Guia Avançado no Preparo de Poções. É um livro que é do Príncipe Mestiço e eu acho muito legal a forma como ele lida com esse livro, todas as coisas que ele aprende com ele e como ele acaba se dando bem em poções, que foi uma matéria que ele nunca se deu bem em Hogwarts. E eu me surpreendi porque uma das leituras que eu fiz, que também foi relacionada à releitura de Harry Potter, foi Quadribol Através dos Séculos e não foi uma releitura. Eu não lembrava que eu não tinha lido esse livro ainda. Ele é super fininho, mas é maravilhoso o conteúdo que ele tem aqui. Muita coisa que é pincelada na série durante os sete livros é descrito aqui e a gente tem realmente a origem do Quadribol, ele é passado através dos séculos pra gente. Em alguns momentos a leitura pode ser um pouquinho chata porque é muita informação, é um livro mais didático, mas mesmo assim é maravilhoso. Eu achei incrível fazer a leitura desse livro, a gente aprende muita coisa sobre o jogo de Quadribol em si, sobre variantes do jogo de Quadribol, muitas coisas extras sobre as bolas, né, sobre coisas assim absurdas, que sempre é dia que o Rowling coloca umas coisas absurdas na história dos bruxos, que é muito engraçado, você fica, meu Deus, essa mulher tem uma imaginação muito louca. Mas realmente foi maravilhoso fazer uma leitura inédita de alguma coisa do universo de Harry Potter. Outro livro que eu li que eu achei maravilhoso, eu peguei ele emprestado, por isso que eu não tenho ele aqui físico, que é o livro Leak, que é o primeiro livro de uma série que é Hot, e esse livro é muito legal, ele é muito engraçado. Basicamente a protagonista fica bêbada em Las Vegas, e ela se casa com um músico integrante de uma banda de rock super famosa, e a partir daí eles querem se separar depois de terem feito isso bêbados sem pensar. Só que não é bem assim a história, eles vão desenvolvendo romance, e a história do livro é muito boa. Eu fui conduzido de uma forma muito gostosa pela leitura, e eu recomendo muito esse livro. E também teve O Verão Que Mudou a Minha Vida, eu não sei se vai dar pra ver direitinho o título aí, porque ele sempre fica com sombra, e eu sei que ele sempre fica com sombra, porque ele já apareceu aqui no canal. Inclusive tem resenha dele aqui, eu vou deixar ali em cima, caso você queira assistir a resenha. Mas, basicamente, a nossa protagonista, ela sempre passa as férias de verão na casa de uma amiga da mãe dela. Essa amiga da mãe dela tem dois filhos, que são irmãos, e ela nutre um crush por um deles, e uma grande amizade pelo outro. E é muito legal esse romance de verão que ela tem. Esse livro me trouxe uma nostalgia muito grande, por isso que ele se tornou um dos melhores livros que eu li no ano. Não foi tanto pelo fato da história em si, porque é uma história simples, a linguagem é simples. E esse livro é da Jenny Han, autora daquela série Para Todos os Garotos Que Já Amei. E o livro é bem curtinho, ele tem menos de 300 páginas, mas ele me tocou muito pelo fato, como eu mencionei, da nostalgia. Ele me fez lembrar da minha infância, quando eu passava os verões, né, na praia, na casa de praia da minha tia. Então foi maravilhoso, muita coisa veio à tona na minha mente, assim, muitos momentos de felicidade, reflexão e tal. Então foi muito boa a leitura desse livro, foi um dos melhores do ano. E por último, um livro que vocês sabem que eu amei muito, porque também tem resenha aqui no canal, que é o primeiro livro da trilogia Corso de Espinhos e Rosas. Vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês se interessem em assistir o vídeo. E, gente, o que falar desse livro? Eu não sei muito bem o que falar. Eu me apaixonei por esse livro desde o começo. Esse livro tem romance, tem fantasia, tem luta, tem guerra, tem povo férico, gente, o povo das fadas. Sério, é maravilhoso. A escrita da Sarah J. Maes tá impecável, tá incrível, tá assim, ó, muito, muito, muito superior do que na série Trono de Vido, pelo menos o primeiro livro, que foi o que eu já li. E eu tô ansiosíssimo pra continuar essa trilogia. Eu vou ler ela esse ano, já tenho os outros dois livros comprados aqui, então vai ser uma das minhas próximas leituras. Mas, gente, esse livro é fantástico. Se você ainda não leu nada da Sarah J. Maes, ou do Trono de Vido e não gostou tanto, eu recomendo muito essa leitura, porque ela é muito boa. É uma fantasia muito rica, tanto rica em detalhes, quanto na própria mitologia que a autora cria aqui. É simplesmente maravilhoso. Ela tem tramas intrincadas, uma dentro da outra. É um livro que, apesar de grande, mas ele passa muito rápido, porque a leitura é muito boa, é muito intrigante. Sério, eu recomendo demais. Obviamente, todos que estão nessa lista aqui, todos esses cinco livros que eu falei, eu recomendo demais, porque foram as minhas melhores leituras do ano de 2018, né? Duh. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de dar um joinha ali embaixo pra ajudar o canal e também se inscreva. Deixa ali nos comentários quais foram as suas melhores leituras do ano de 2018. Eu quero a indicação de vocês. Sério, sério, deixa ali nos comentários. E claro, não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arrobalucfichos, como eu já tinha mencionado. Eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais ali embaixo no box de descrição pra vocês poderem acessar. E agora fica o meu desejo, a minha esperança de que eu veja você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!